Abertura Abertura Me determino a seguir el camino correcto Me preguntarás cómo es eso, nadie es perfecto Puede salir para ser factor de cambio positivo En el equipo a solución y no del problema Ya no temas en crear una revolución Convertir contra aquellos que no saben ni lo que es valor Y cantando vienen solo a pegarnos este extraño honor Y en su crítica hasta los gaños Perdón para escucharles para mí Es perder el tiempo Puro bla bla y terminando siempre es lo mismo No es fanatismo Solo estoy cansado de que le den tanto espacio a las tonterías Volverías que dicen Si te maticen ¡De desayus! ¡Do! ¡No va más ¡No va más! É isso ! No, 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 no Como não pode estar de cuidado Ninguém espera como não pode estar de cuidado Cómo não pode estar de cuidado Ninguém espera como não pode estar de cuidado Como não pode estar em conta Estás tornando mítica Rap, press, go, ke-pop Sempre aqui presente Hacendo frente a todo aquel que só rima E rima, pero o único que quer É levantar sua autoestima Acertando a atenção da gente Su clínica é uma vida emocionante Aparentemente, pero daria tudo por deixar Eso que lhe levará a morte, claro Más rapidamente, pois lhe queda consumir Lo suficiente para quedar duro no piso Só porque o último no lhes han distrito E assim acabam, ao final del caminho E assim todos quedan, vão perdiéndose vidas valiosas Algo que a mi me parece injusto Pois muito mais podemos juntos Esto, não faz mais, não faz mais Esto, não faz mais, não faz mais Como não pode estar em conta 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.